Salve galera, beleza? Tudo bem com vocês? Como vocês estão pessoal? Bom pessoal, eu vou fazer um voozinho hoje aqui com o nosso Phantom, né? Tá aqui atrás na mesa. Desculpa a bagunça aí, tá meio bagunçado. Mas eu queria fazer um voozinho e queria mostrar pra vocês como faz pra pedir a solicitação de voo, né? Lá no site da DCEA. Mas infelizmente não tô conseguindo entrar nem no Cisante pra pegar o número de certificado do cadastro. Até esses dias pra trás eles falaram que o site tava em manutenção. Mas eu fui agora entrar com a minha senha que eu criei, né? Eu cadastrei já o drone aqui, tá cadastrado lá. E ele tá dando que a senha tá incorrida, ou o usuário não cadastrado, ou coisa e tal. E dane-se, né? O site deles pra mim não tá funcionando. Eu não sei o que tá acontecendo. Não sei se é só comigo. Parece que é só comigo. Outras pessoas estão... Tá tudo bem, tá tudo mil maravilhosos. Mas eu não consigo entrar nessa porra desse site da Cisante aí. E emitir certificado e fazer nada. Infelizmente. Eu vou mostrar pra vocês na tela do computador o que tá acontecendo. E depois aí a gente vai fazer o voozinho de Phantom. Que eu quero mostrar pra vocês aí o desempenho do Xiaomi Mi A1. Na... Eu fiz o último voo com ele aí. Ele não travou. Com o DJI GO, né? 4.0. E eu vou gravar a tela aí do celular pra vocês verem como que sai o Xiaomi Mi A1 aí no DJI GO. No Phantom 3 AC, beleza? Então vamos lá. Então pessoal, só pra mostrar pra vocês aí, ó. Só pra dar uma demonstração, né? Esses dias tava dando mensagem aí que o site sabe manutenção. Porém agora não tá dando mais. Tô com o meu e-mail aqui. Vou colocar a minha senha. Vou colocar o código de segurança aqui, ó. Vou dar entrar. Olha lá pessoal, ali aparece essa mensagem aí, ó. É usuário não cadastrado, senha incorreta, tá? Aconteceu um erro. Então eu só consigo ficar nessa aqui, nessa mesmice. Eu não consigo entrar no site mais pra pegar o número do certificado. Pra tá dando uma entrada aí na solicitação de voo, né? Eu não tenho essa... Eu não consigo entrar aqui no site. Então, infelizmente aí, esse site aqui da Cisante, pra mim não tá funcionando, tá? Não sei se pra outras pessoas tá normal, se tá tudo bem, se tá... né? Mas pra mim, infelizmente, eu não consigo acionar o site aqui da ANAC no sistema Cisante. Tá bom? É isso que eu queria mostrar pra vocês aqui na tela do PC, beleza? Bom pessoal, então vocês viram aí, né? Na tela do PC, eu mostrei pra vocês o que que tá acontecendo. Infelizmente, eu não queria nem voltar nesse assunto, eu tô tocando nesse assunto. Mas infelizmente, é o que tá acontecendo comigo e eu quero dividir aí com vocês, mostrar, né? O que tá acontecendo comigo. E agora eu vou arrumar aqui o equipamento. E a gente vai procurar uma área aí pra gente fazer o voo no nosso Phantom, beleza? De boa, tranquilo. E vamos aí, vamos nos divertir e voar um pouco, beleza? Então vamos lá, pessoal. Vamos lá, pessoal. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bom pessoal Já chegamos aqui no local escolhido Aqui para o voo Vamos iniciar aqui o voo Já decolei o Phantom E o local escolhido aqui para o voo É a represa de Tuverá Uma lagoa que a gente tem aqui na nossa cidade É bem grande, bem bonita E o pessoal usa muito A lagoa para estar divertindo Nos finais de semana Então pessoal, essa rua aqui Que eu estou mostrando para vocês Já é uma rua bem conhecida Vou deixar o link na descrição Foi aqui que eu aprendi a pousar E pilotar E decolar E cair também Eu usei muito essa rua aqui Nos meus aeros modelos No início que eu comecei Então vamos dar essa sequência aqui Vamos para frente A imagem que vocês estão tendo É do DJI GO Na tela do meu Xiaomi Mi A1 Hoje eu vou fazer o teste aqui do Xiaomi Mi A1 Mostrar para vocês como que ele se comporta No DJI GO Vocês viram aí antes um pouquinho Tem uma área de preservação ambiental Aqui embaixo, ao lado da represa Então é uma área de preservação ambiental Como vocês podem observar Então a gente vai seguindo mais a frente É uma represa bem grande Então pessoal Hoje o intuito é mostrar O Xiaomi Mi A1 Versus o Motorola G5 Que eu usava antes E ele travava bastante Então é para mostrar para vocês aí Que o Xiaomi não está travando Que nem o Motorola G5 Claro que o Xiaomi é um pouco mais Ele tem um processador um pouco melhor Eu vou deixar na descrição também As especificações dos dois aparelhos Para vocês terem a base Uma comparação Para vocês tirarem uma dúvida aí Bom, aqui a gente tem uma pequena ilha Vocês estão observando É uma ilha bem pequena Dentro da represa Nas proximidades da margem Dentro da represa Logo à frente também A gente vai ter uma menor ainda Vou mostrar para vocês Olha aí o tamanho dela Então pessoal Agora eu vou colocar as imagens Da câmera do drone E vou diminuir a imagem Do celular Mas vocês vão ter a imagem Para ter No vídeo todo Para ter a ideia Que o Xiaomi não travou Em nenhum momento Ele teve travação de imagem Ele estava com um pouquinho de lag Um pouquinho de delay Mas é uma coisa normal Mas nada que influencia No voo Tinha delay um pouco Mas nada que influenciasse No voo Aí a outra ilha Que eu falei para vocês Essa aqui é melhor É menorzinha Um pouco menor Do que aquela outra Anterior Então eu vou passar Para a imagem Do Phantom Então pessoal Agora vocês tem A imagem aí Do Phantom Da câmera do Phantom E na nossa imagem Inferior Na esquerda Vocês tem imagem Do celular Aí gravando A tela do DJI GO Com as informações De satélite Distância E todas as informações Necessárias Para fazer o voo E para vocês Terem uma base Que ele não travou Nenhum momento Olha aí o tamanho Da represa Ela é bem grande Bem extensa O pessoal usa muito Isso aqui no final De semana É para andar de lancha De jet ski É bem movimentado O pessoal faz churrasco Nas margens da represa Hoje é um dia de semana Está meio parado Ninguém está Está usando ela hoje E também o pessoal Usa aí da pescaria Para pescar Fazer suas pescarias Distrair E passar o tempo Nessa represa Aqui Pessoal Estamos aí já Quase terminando Aqui no Assim No finalzinho Da represa Como vocês podem observar Hoje está um dia Bem bonito Assim Ensolarado Já está bem A tardezinha Já O sol já está Quase se pondo E aqui Vocês podem observar Que tem um É Na represa Tem um asfalto Uma pista Ela leva Sentido Ao bairro Aqui na lateral Da represa E sentido Ao centro Da cidade Aqueles prédios Lá ao fundo São o centro Da cidade E vocês podem observar E logo à frente Desse asfalto Aqui a gente Olha lá o pôr do sol Como que está bonito O dia Hoje Está bem Ensolarado Um dia bem Com bastante calor Aquelas casas Aquelas casas Aqui rapidinho Aqui rapidinho Só para vocês Verem Como que é Tem bastante Árvores Mato Aqui é onde Escoa a água Da represa Tem um córrego E ela segue Para sentido A cachoeira De Tuverava Tá bom É um dia bem Bonito Aqui ó A margem Nas margens Aqui no final Da represa Perto dessa pista Fica muitos pescadores Pescando De tardezinha Hoje não tem Ninguém Não sei por que Aqui também Não é de dar Muito peixe Eles falam Que tem peixe Grande aqui Galera Mas Eu nunca Nunca vi Não Tá Mas o pessoal Fala que tem Então vamos Dar uma prosseguida Aqui pra frente Ó Vamos do lado Da Avenida Doutor Paulo Borges Ali tem um pessoal Ó Dando uma olhadinha Na margem Acho que eles nem perceberam Que eu tô aí Voando aí Nem se manifestaram Nem nada Eu não vou abaixar Muito galera Porque eu Já tá bem À tarde E a imagem Pra mim Aqui no celular Tá bem escura Tá Então Eu fico aí Com medo De acontecer Alguma coisa Relar em alguma coisa E acontecer o acidente Então eu vou voar Mais alto aqui Sentindo mesmo De cuidado Mesmo Tá Agora a gente Vai pegar Aqui as margens Aqui ó Na lateral direita Vamos seguir Em frente Essa calçada Aí o pessoal Faz caminhada Ó Ao lado Da represa Agora a gente Vai lá Lá pro outro lado Da represa Lá o fundo Tá Vamos dar uma explorada Aqui no local Olha como ela é grande Pessoal Ó Ó Pessoal Aqui ó Eles falam Que essa represa É muito funda Tá Eu nunca Consegui Eu nunca Tive coragem Pra falar a verdade De nadar Nela Pessoal Aí Nada Né Criançada Essa represa Aí já houve Casos de morte Né Por afogamento De crianças Então eles falam Que ela é bem Funda Eu particularmente Não tenho coragem De nadar Nela Tá É Mas aí O pessoal Aí arrisca Né Tem muita gente Que arrisca Bom pessoal Essa área Esse terreno Que vocês viram Aí ó É um terreno Já ele tá murado Né Um terreno Particular Só que ele Não foi construído Nada Então eu acho Que é devido Aí a lei Né Do meio ambiente Que não pode Construir nada Em Perto de encostas De rios Represas E outra coisa Essa represa Que é um patrimônio Histórico Tu verava Né Tem que ser Uma Uma lagoa Do povo Não pode ser Uma lagoa Particular Olha aí Na minha opinião Onde o pessoal Aí faz muros Tranca E o uso É só deles Não Eu acho Que o uso É do povo Né Tem que desfrutar É o povo Dessa lagoa Aí Aqui é um ranchinho Né Um ranchinho Particular Esse aqui Foi o primeiro Ranchinho Que construíram Aqui no lado Da represa Aí tá o Giral Ali É o fundo É o término Da represa Né O pico Onde ela termina Vamos dar um pulinho Ali Fazer um voo Parece que eu vi Um pessoal Ali Tava pescando Vamos ver Vamos ver se a gente Consegue Mostrar eles Aí pessoal Vai ter Uma barragem Ali Um barranco Com uma estrada De terra Aí é o término Onde é o término Da represa O sol Aqui tá batendo Um pouco Atrapalha um pouco A visibilidade Olha lá O pessoal Ali pescando Deixa eu Vou abaixar Um pouquinho Aqui Só um pouco O pessoal Aí tá curtindo A pescaria Aí tá Será que tá pegando Peixe aí Vai saber Né O pessoal Diverte Né Passar o tempo Aí É bom Ali pessoal Tem uma Lagoinha menor Tá Aí Um resto De varjão Aqui Um brejo Uma fazendinha Ali Na frente Ao lado Né Com uma casinha Vamos dar O balão Aqui ó E vamos Retornar No ponto De início Né Onde nós Partimos Decolamos Tá E aqui A área De preservação Aí Nas margens Da represa Sol bem forte Atrapalha Bem a visão Aí no No telefone Tá Vocês poderam Observar aí Que o Xiaomi Mi A1 Comportou muito Bem Não travou Não desligou Como o Motorola Fazia Ele desligava Vamos passar Aqui perto Dessas árvores Aqui ó Vamos abaixando Por aqui Então ele não Desligou Pessoal Não travou Se comportou Muito bem No DJI GO Tá Então Tá Aprovado Aí Ao contrário Da Motorola Que desligava Até o programa E tinha que desligar De novo Teve caso Que o pessoal Falou Que caiu Com o drone Hora que o DJI GO Desligou O programa Eu não sei Comigo Isso nunca aconteceu Mas teve casos Aí no canal De amigos Do canal Que disseram Que o drone Acabou caindo Na hora que o DJI GO Desligou Então Não tive esse problema Com o Xiaomi Para vocês Para vocês Verem Como é o comportamento Dele E para vocês Verem também Um pouquinho Da represa Do lugar Aqui onde eu moro Da lagoa Nossa Aqui da nossa Cidade Um lugar Bem bonito Bem gostoso Então Eu queria mostrar Isso para vocês Bom pessoal Estamos chegando Aqui ao fim Já estamos Aproximando Aqui Da onde a gente Decolou Da eu E minha esposa A Kelly Estamos passando Bem baixinho Aqui Aí a gente Quem gostou Não esquece Do like Adicione os vídeos Se favoritos Compartilhe E comente Pessoal Se inscreva No canal E deixe o seu comentário Beleza Até o próximo vídeo Aquele abraço Tchau Pessoal Chegamos aí O final De mais um vídeo Espero que tenham gostado Se gostaram Se inscreva no canal Deixe o seu like Acione o sininho Para receber notificações De novos vídeos Compartilhe E comente Outra coisa Pessoal Temos os vídeos Anteriores Aqui na lateral Que vocês podem assistir Também Em nossas redes sociais Ok Então é isso aí Um abraço Até o próximo vídeo Valeu Tchau Tchau